Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de lendas, mano. Hoje a gente vai visitar um lugar que eu tenho que visitar, tá ligado? Eu tenho que ir lá. Que é a Encruzilhada, mano. Simplesmente, ontem de noite a gente fez um caçador de lá e aconteceu uma parada muito estranha, uns negócios loucos. Pra quem não assistiu o vídeo, é Caçador de Lendas, a Encruzilhada. Vou tentar deixar o vídeo aqui na descrição. Vai lá, assiste e entenda o vídeo, tá bom? Vai lá, assiste pra você entender esse vídeo aqui. O que a gente vai fazer hoje, mano? Hoje a gente vai lá de dia pra gente analisar o lugar, tá ligado? Porque ontem... Eu não quero falar nada sobre ontem, tá ligado? Ontem eu vou deixar em off, eu só vou lá de dia pra mostrar essa Encruzilhada pra vocês. Nada mais essa Encruzilhada... Sabe aquelas ruas? Aquelas Encruzilhada que tem no Supernatural, Sobrenatural, que tem várias Macumba, que é onde os caras fazem pacto pra encontrar o Demo, o Capiroto. Então, é esse lugar que a gente vai hoje, mano. Tá pronto pra ir na Encruzilhada? Tô pronto, mano. Vambora. Vamos voltar naquele negócio lá que eu tô com medo até agora, mano. Você ficou sem entender nada? Pô, eu tô até agora em choque, fala a verdade, mano. Vocês estão ou não? Vocês estão? Você chega perto daquele bagulho de macumba. Relam a mão lá, eu vou dar na sua cara agora, hein? E o Cês? Esse aqui ficou mais com medo lá. Eu tô pronto não, mas fazer o quê, gente? Chegar essa aberta aqui, né? Então, vamos. Galera, esse lugar é bem longe aqui da minha casa, muito longe. Então, a gente tá praticamente fazendo uma viagem pra ir pra lá. E, mano, simplesmente o vídeo de ontem, que foi feito à noite, onde deu até treta, onde eu quis bater no meu amigo, no Leonardo. Eu não quero comentar nada sobre isso. Esse vídeo eu não vou comentar nada. Eu nunca comento e não vai ser hoje que eu vou comentar. Mano, tira conclusões que vocês quiserem. Eu vou lá pra entender o lugar. Eu vou mostrar pra vocês que as macumbas que estão lá são verdadeiras. Não foi a gente que fez. Aquele lugar existe. E é um lugar que, mano, é feito um monte de pacto, um monte de macumba, enfim. Eu tô aqui pra respeitar a religião de todo mundo, sem desrespeitar nada. Eu sei que é sinistro. E eu sei, por que você tá cara desanimado pra ir? Mano, eu só tô indo porque a equipe vai. E todo mundo já tá bem esperto que você. Eu, tipo, tô cheio de dor, mano. Você dava o soco mais forte que você já deu na sua vida em mim. Sério. Desculpa, mano. Ah, você sabe, Léo. Não, eu tô ligado. Por isso que eu, tipo, logo te agarrei. A equipe inteira tentou te segurar, mano. E você não... Não, mas não vamos comentar. Hoje é outro dia, não é? Hoje é outro dia. Não, não. Vamos embora. Deus do livre. Não quero lembrar mais aí, não. Bora? Vamos embora, vamos embora. Galera, simplesmente a equipe tá em choque de ir lá, tá ligado? Mas eu preciso lá, eu preciso mostrar pra vocês uma encruzilhada verdadeira. Aquela encruzilhada muito forte. A gente não é os primeiros caras a ir lá e sentir um negócio estranho. Então vamos lá, sem mais enrolação. Partiu viajar, que é longe. E tomara que tudo dê certo hoje. Eu prometo não enrelar em nada. Porque ontem eu fui tentar enrelar no negócio lá. E sem querer, eu bati no Léo, mano. Não é teatro, não é nada. Eu simplesmente... Eu não entendo. Eu não quero falar sobre ontem. Só sei que eu devo desculpar o Léo. Eu vi o vídeo depois, mano. Foi mal mesmo. Sério, mano. Tudo bem. Vamos partir pra lá e não toque nada. Que ninguém toque nada. Só vamos mostrar o que tem que ser mostrado e já é. Partiu. Ô, mano, tá meio apertado aí. Ô, cadê? Tá difícil, velho. O Léo tá gordo, mano. Ô, não precisa de uma Kombi, hein, mano. Não precisa de uma Kombi, mano. Precisa de uma Kombi do bagulho aí, que louco. Combi cabe todo mundo. Ah, eu tô confortável, Seva, aqui. Suave, acondicionado. Eu acho que eu vou sair daí com boquinha. Não, aí, Mokinha. Mas quebrou meu celular, mano. Ô, nego, vamos abrir a janela aí, que o ar não tá chegando aqui atrás. Bora. Ninguém mandou vocês não estudar. Ninguém mandou vocês não estudar. Bom, galera, chegamos. Que nem eu falo, mano, é tipo uma viagem pra vir pra cá. E, cara, já me bateu um negócio ruim. Isso aqui é uma cruzilhada verdadeira, tá, galera? Isso aqui não é fake, não é feito por nós, é feito por ninguém. Isso aqui é uma verdadeira encruzilhada. Vocês podem ver aqui, ó, que vem uma rua de lá e uma rua daqui. Estrada rural e tal. E, mano, tá cheio de macumba aqui. O que foi, Miguel? Eu acho que eu achei um Jack ali. Cara, o Jack quer catar o Jack já. Não é nada a ver de ontem à noite, mano. Pra mim que era outro lugar, tipo, diferente, totalmente diferente. Nem essa mata eu tinha visto, de tão, tipo, medroso que eu fiquei... É, tem isso, né, mano? Nossa senhora, já tô, bateu um bagulho ruim mesmo. Ó, galera, logo aqui, ó. Tô triste, mano. Hã? Que que você triste? Não é Jack, não, é Dingos. É Dingos? Você mostra ali. Galera, olha aqui, ó. Não é brincando aqui, mas aqui, galera. Isso aqui já é uma macumba, ó. Tá cheio. Eu não vou tocar. Pode tocar, gente? Pode até tomar, se quiser. Pode, meu. Não, 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 não sei não. Não vou em sério, mano. Tá, relaxa, Léo, relaxa. Bom, galera, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, logo que a gente chega, tem esses vasos aqui que a gente já viu na trilha da macumba. Esses vasos é muito normal, tá aqui. Vela vermelha. O que mais me chamou atenção, galera? Que isso? Tanto de vela derretida aqui, tá ligado? Mano, é muita vela derretida. Eu não vou tocar em nada, nada. Porque ontem eu toquei e aconteceu uma parada muito estranha. Vou tomar bastante colher pra pisar aqui. Sai de perto, né, por favor? A gente vê bastante cigarro, bituca de cigarro. Eu não entendo. Se você entende de macumba... Calma, Miguel, eu não vou tocar aqui, não. Se você entende de macumba, deixa aqui nos comentários o que é ponta de cigarro. Deixa aí que até a gente se informa melhor. Logo aqui, galera, ó. Cuidado aí, Miguel. Ah, eu não vou nem aí, não. Vou ficar aqui, ó. Logo aqui, galera, tem tipo uns tecidos vermelhos, que é aquele tecido TNT. Bom, vamos mais pra lá. Mano, todo mundo aqui, ó. Pode olhar, ó. Todo mundo aí, ó. Lá, aqui, tá todo mundo olhando. Porque tem muita macumba. Tem muita, gente. Muita, muita mesmo. Ó, olha o tanto de macumba aqui no chão, galera. E tava exatamente igual tava ontem, tá, gente? Tava igualzinho. Mano, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. E aí, nego? Boas lembranças ou não? Nenhuma, mano. Eu lembro que foi ali que você foi ali, ó. Nego, e eu não quero nem chegar perto dali, sem a cara. Foi ali que eu toquei? Não lembro. Foi ali, mano. Sério? Eu achei que foi aqui, mano. Não, foi ali. Que aí você... Tipo, você viu aqui e depois você tá lá. Eu não lembro daquela parte, mano. Sério. Foi ali mesmo. Aí depois você começou a andar. Aí você começou a dar dinheiro pra todo mundo que tá lá, mano. Aí o... Cadê o... Renancio chegou até a se jogar, né, mano? Então, agora, Leandro, que eu lembrei que eu me joguei... Eu achei que era aqui, mas eu me joguei ali. Mas vocês jogaram por quê, mano? Por que você atirando em direção da gente, mano? Olha, galera. Tem um monte, ó. Macumba de ontem. Macumba velha. Um monte de macumba. Lembrando, galera, pra quem tá me assistindo e faz essas paradas, eu não entendo o que tem aqui. E a outra, a gente respeita, galera. Pra ver, a gente não tá chutando nada, não tá botando fogo em nada. A gente respeita do fundo do nosso coração. Cada um aqui tem sua religião. Eu, eu mesmo acredito em Deus. Eu respeito bastante a religião de todo mundo. Então, eu não gosto de brincar com isso. Então, é um ato meu de respeito. Eu não tô vindo aqui pra zoa. Tô até buscando informação. Você pode ver que aqui é uma encruzilhada, ó. Tem a rua aqui e a rua reta. Esse aqui é uma verdadeira encruzilhada, mano. Tem gente que vem aqui fazer pacto. Galera, eu respeito, eu não tenho nada contra. Desde que não me atinja, tá tudo bem, mano. E foi mais ou menos aqui, galera, que o Léo falou que tudo aconteceu. Você pode ver, mano, tem um monte de carro de vidro quebrado. Umas velas. Parece estranho, mano. Parece estranho, né, mano? E a árvore, mano? Vou pisar aqui com todo o cuidado do mundo. Mas, ó, aqui, ó. Tem, nessa, nessa árvore aqui acontece muita coisa, muita. E ali no meio tem, tipo, os caras colocam fogo. Não sei o que eles fizeram. Em volta da árvore tem um monte de coisa, ó. Eu vou pisar com bastante cuidado pra não pisar em nada, em nada, em nada. E, mano, olha isso aqui, velho. Lotado, lotado, lotado de macumba. Toda parte dessa encruzilhada tem macumba. Toda, toda parte. Qualquer parte tem. É muito estranho isso, mano. Então, se você entende, ah, garrafa quebrada significa isso. Vela vermelha significa isso. Deixa aqui nos comentários, mano. É bom que a gente aprende, porque muita gente fala que macumba é do mal. Mas eu ouço falar que muita gente usa macumba pro bem. Eu não sei como funciona. Então, me explica. Não vou, não vou criticar ninguém, nada. Eu quero que vocês me expliquem aqui nos comentários. Eu vim nesse lado aqui que aparentemente passou o trator e levou as macumba tudo pra lá, mano. Será que o cara do trator tá bem, mano? Será que ele... Mano, ele levou todas as macumbas que estavam aqui pro meio do mato. Será que ele tá bem? Tomara que sim, mano. Porque eu não gosto de mexer com isso. Eu fui tocar lá e já fiquei todo estressado pelo que eu vi no vídeo. Então, eu falei, eu não vou comentar nada. Mas, mano, você vai... Ó, eu vou ali, mano. Eu vou ter coragem. Eu vou aqui no meio, onde o trator levou tudo. Você vai andando aqui, mano. Tem macumba pra tudo que ela adora. Tem caco de vidro. Tem caco de vidro lá. Tem pano preto lá. Tem, mano, tem um monte de coisa pra vela. Tudo. Aqui é muito sinistro, mano. É muito sinistro mesmo. Muito. Nego, eu acho que a gente já viu, tipo, o que que a gente tava mais curioso, tá ligado? Que de noite não deu pra ver muita coisa. Agora a gente já consegue entender o que aconteceu ontem e o que que a gente tava pisando ontem, tá ligado? Mas nós pisamos um monte de macumba sem ver, né, mano? Não, não dá pra ver. É muito espalhada. Ainda mais que ela tá, tipo, acho que faz um tempo que aconteceu. Tem algumas que é de ontem, mas tem algumas que faz algum tempo que tá espalhada. Eu não sei se afeta. Não entendo. Mano, mas vocês podem ver no vídeo lá. Eu acho que de ontem, mano, aquelas garrafas estavam inteiras. Foi quebrada, tipo, de ontem pra hoje. Recente, né? Pode ser. E eu achei um negócio ali que eu vi, mano, tipo um tridente, mano. Negócio louco, hein? Deixa eu ver, mostra lá. Mostra, vem cá, vem cá. Você não veio ontem aqui. Por que você não veio, mano? Mano, eu tava cansado, né? Tinha que fazer uma coisa cedo lá. Ainda bem que você não veio, mano. Você não perdeu nada. É louco, mano. É estranho aqui, cabuloso, hein, mano? Você nunca tinha visto? Não, nunca tinha visto. Não, já vi, mas não vim aqui, não. É a primeira encruzilhada que você vê na sua vida, a verdadeira. É, a primeira. Que nem eu falei, galera, isso aqui é uma encruzilhada verdadeira, tá? Você pode ver que é uma verdadeira. Não tem nada feito aqui, não tem nem... Nem se a gente quisesse fazer algo bem feito, não tinha como, mano. Aqui, Rê, fora os panos que estão enterrados aqui, mano. Tem esse bagulho ali, mano. Galera, olha esse tridente que o Renan achou. Caralho do mano. Sai de perto esse negócio aí. Você é louco, não sai de perto que da última vez não deu bom, não, mano. Um tridente, eu não tinha visto não. Mano, é um tridentinho mesmo, mano. Você é louco, mano. Mas é isso aí, galera. Tem um monte, um monte de macumba aqui, um monte. Mano, é a primeira encruzilhada que eu venho. Eu já vi algumas encruzilhadas, mas nenhuma tão forte de religião igual essa, tá ligado? Eu conheço pessoas que já vêm aqui. Eu já ouvi relatos de gente que vem aqui fazer pacto e que, tipo assim, acontece, tá ligado? A pessoa vem aqui, pede, acontece e depois, parece que depois de 10 anos, o bagulho acaba tudo e a pessoa morre. É um bagulho louco, né? Que é um bagulho louco, que é um bagulho verdadeiro. Primeira encruzilhada que eu já vi. Tem na minha cidade. Ainda na sua cidade tem também? Deixa aqui nos comentários. Tipo assim, eu não entendo, tá ligado? Por que tem tanta bebida? É tipo oferenda? Não entendo. Você entende, Rom? Explica aí o que você sabe, Rom. É, oferenda, bebida é oferenda, mano. Não é pra fazer mal. Você promete alguma coisa, vai dar uma bebida e... Sei lá, eu acho que é alguma coisa assim, mano. Também não entendo muito. Tipo assim, é mais bebida alcoólica, que é tipo... Eu não vejo bebida, garrafa pet. Não tem uma Coca-Cola, não tem nada? É, só bebida. Igual o Miguel falou, tem uma garrafa de whisky ali, né? Você é louco. Nem pra estar geladinho. A gente vê se a gravata aqui, Rê. Peda de uma gravata. Metei na tesoura aqui, ó. Verdade, hein? Cortado a gravata. Cortado a gravata. Estranho, hein, Boquinha? Ontem parecia isso? Ontem eu fiquei assombrado, mano. Com medo. Então, esses bagulho aí eu não vi nada, mano. Nossa, ontem... Você tava pisando aí, nem viu, mano. Às vezes eu tava pisando e só tava olhando pro lado pra ver se chegava alguém, alguma coisa, hein. Não curti esse lugar, não, mano. Na moral, mano. É a primeira encruzilhada que você vê verdadeira. É a primeira. Boquinha, agora vai levantar o drone. Porque só com o drone vocês vão ter a noção que isso aqui é uma encruzilhada, mano. Que as vezes aqui na câmera não tá aparecendo muito uma encruzilhada. Então, vamos levantar o drone e fazer umas takes. E aí sim vocês vão ver, galera. Que isso aqui é um bagulho louco. Você quer... Você é louco. Você é louco. Vamos lá. Bom, galera, vocês viram aí a imagem do drone. A gente tem que ver se ele é urgente, mano. Porque ele tava todo carregado. Simplesmente a bateria do drone tá acabando e a do controle já era. Mano, eu nunca vi o drone assim, mano. Ele ficou louco? Olha pra você ver essa pinta aqui. Eu nunca vi, não. E a bateria... Não, a bateria dele descarregou do nada. Foi isso. Você viu? Ficou louco. E, galera, a imagem dele tá vibrando e o meu drone é filé, galera. Meu drone é top, tá ligado? Ele é um Phantom 4. E, mano, é a primeira vez, mano, o que acontece, tá ligado? Sei lá, muito estranho. Vamos descer o drone. Mano. Isso é tudo bem. Que estranho, mano. Nunca vi, Miguel. Já viu? Também nunca vi isso aí, não, velho. Tá meio estranho a... A imagem vibrando e tal. Mas, enfim, a gente vai tentar deixar o mais perfeito aí no videoclipe que vocês assistiram pra não ter tanta vibração. Bom, galera, então é isso aí. Eu mostrei tudo aqui pra vocês. Acho que não tem mais nada pra mostrar. Bastante estranho isso aqui. É a primeira encruzilhada de verdade que eu já vi na minha vida. E bota de verdade nisso. Então, mano, deixa aqui nos comentários se você entende disso. Deixa nos comentários se você tem coragem de vir ou não. Interaja comigo, gente. Interaja comigo. E, mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ou recomenda pra um amigo seu que gosta dessas paradas loucas. Gosta de conteúdo de terror. Vai lá e compartilha pra ele. Que quanto mais inscritos a gente chegar, mais conteúdo eu vou fazer pra vocês. Beleza? Então, compartilha pros seus amigos aí. Pra sua mãe, pra sua tia. É um conteúdo limpo, galera. É um conteúdo que eu não tô fazendo mal pra ninguém. Só tô mostrando. Se você não tem coragem de vir aqui, eu tenho e eu mostro pra vocês. Demorou? Vou deixar o vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Tamo junto. Valeu, nós. E fui! E aí 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 E aí